Fala, galera! Vamos para mais um bloco, segundo bloco, agora com mais 10 questões voltadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará comigo. Professor Wagner Louva, especialista em legislação militar, direito penal militar, no caso da gente, para o concurso de soldado e para o concurso do CFO, ou seja, de oficial da PM do Ceará. Tudo voltado para a IDECAM. Questões todas, com exceção de 4 ou 5 do final do programa aqui, de 2022. Todas elas já de 2022, ou seja, todas as questões recentes e com foco na banca da IDECAM. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda parte. Comigo, professor Wagner Louva. Deixa eu desligar o WhatsApp, está fazendo barulho. A gente não pode ter barulho, tá bom? Então vamos lá para a questão de número 11. No que se refere, no que se refere ao tema da aplicação da Lei Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Deixa eu ajeitar a minha caneta aqui. Então vamos para a incorreta. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior, devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Correto, artigo 2º, tá? Do Código Penal Militar. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, lugar do crime, artigo 6º, tá? E ainda sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Show de bola. Aplica-se à Lei Penal Militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado, pela justiça estrangeira. Artigo 7º, ou seja, colocou aqui uma sequência que eu sempre falo que cai, tá? As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa. A lei vigente ao tempo da execução, correto. Artigo 3º caiu na prova da PM passada. Para os efeitos da Lei Penal Militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, desde que em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições? Não, né, gente? Não precisa estar em lugar sujeito à administração. Se a gente está falando de aeronave ou navio que esteja, por exemplo, sendo utilizado pelos militares, pela instituição militar, né? Então, eu já tenho um crime desde que seja cometido dentro, no interior, enfim. Aqui também, dá uma olhada nos dois artigos, tá? O 7º e também o artigo 8º, que ele vai falar dessa condição, principalmente no assunto extraterritorialidade e territorialidade. Questão de número 12. Suponha que determinado grupo de policiais militares se reúnem e armados agiram contra a ordem expressa recebida de superior. A gente está diante do artigo 149. 149. E a gente está diante de grupo de policiais militares que se reuniram. Se eu tenho militares nessa condição, eu estou diante de motim. Só que ele está dizendo que eles estão armados. Então, o motim é sem arma. Motim é sem arma. No caso, o meu item cobra a revolta, porque seria com armas. Presta atenção, porque a gente está falando de alguém que agiu contra a ordem expressa recebida. Se eu estou diante de militar, militar que se recusa, por exemplo, a receber a ordem, aí seria recusa militar. Deixa eu ajeitar aqui, que ficou meio baldeado. Está de outra cor, está? Negócio organizado, para não dizer que o lobo está fazendo de má vontade, né, cara? Militar. Se ele deixa de receber, age contra a ordem e tal, a gente está diante, por exemplo, de recusa, tá? Recusa de obediência. Recursa? Não, pô. Recusa. Eu tenho uma dificuldade para escrever, às vezes. É igual um amigo meu que é professor de português, chamado Flauzinho, tá? Mas ele também tem uma dificuldade. Recusa de obediência. Se for só um militar, é recusa de obediência. Se forem militares, provavelmente vai ser motim. Mas a questão, faz questão de frisar que eles estão armados. Então, se eles estão armados, meu gabarito é a letra E. É a revolta, tá bom? Agora, se ele utiliza, por exemplo, armamento bélico para a prática de violência, em lugar sujeito à administração ou não, aí seria a organização de grupo para a prática de violência. Então, gabarito da décima segunda questão é a revolta, tá bom? Professor, poderia ser desobediência? Poderia também, né? Se fosse um militar, eu posso falar de desobediência, né? Desobedecer a ordem legal. Eu até acho melhor... Deixa eu colocar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo enxergar bem aqui. Recusa de obediência ou desobediência, né? Porque, no caso aqui, a questão é bem clara, né? Agir contra a ordem recebida e tal, pode ser desobedecer, deixar de cumprir a ordem legal recebida, que seria o artigo 301. Dá uma olhada também, tá? Artigo 301. Dá certo aí para vocês darem uma olhada. Show de bola. Então, vamos para a questão de número 13. Questão de número 13. Bora lá. Deixa eu ajeitar aqui. Nos casos admitidos... Ah, primeiro. Referente ao Código Penal Militar, assinale as assertivas, assinale a alternativa que aponta a ou as corretas, né? Nos casos admitidos, a pena de morte será executada por fuzilamento ou eletrocussão. Pala minha nossa, essa cadeira elétrica, né? Nada a ver, é só fuzilamento, tá, galera? Só fuzilamento, apenas. Isso aqui está errado. As penas de impedimento e reforma são consideradas penas assessoras. Nem precisa ler o resto, viu? Impedimento e reforma são penas principais. Penas principais. São efeitos da condenação, dentre outros, a obrigação de reparar o dano resultante do crime e a perda do posto e patente. Perda do posto e patente, ela ocorre se a pena for superior a dois anos, tá? Pena restritiva de liberdade. Superior a dois anos. Então, o três também está errado aqui, tá? Quatro. Nos crimes de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só se extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e se oficial de 60. Só está certo o item quatro, viu? Só está correto o item quatro. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Por que que o um está errado? Por que o artigo 56 não traz essa possibilidade? Por que que o dois está errado? Porque ele vai dizer quais são as penas principais. E elas vão estar dentro. Impedimento e reforma. Lá no artigo 55. Dá uma olhada nele que ele sempre cai, viu? 55 cai. O três está errado por quê, professor? O três está errado porque ele está falando de perda do posto e patente. dando a entender, dando a entender que ocorreria só pelo fato do efeito da condenação, tá? Então não, tá? Não. O que eu tenho para efeito de condenação é a questão do reparar o dano, tá? Reparar o dano, ok, tá? Reparar o dano, tudo certo. Aqui seria o artigo 109, 109, inciso 1, 109, inciso 1. Coloque aí para dar uma olhada, tá bom? Mas lá não tem perda do posto e patente. Aí só ficaria correto realmente. Aqui traz o artigo 132, cobrado em quase todas as provas de 2022, viu? Cuidado com esse tópico. Ou seja, apenas o item 4 está correto, letra B de bola ou bala. Melhor B de bala, né? Coloca aí, ó, deserção. O que você vai ver sobre deserção? Vai anotando aí do lado. Tu vai ver a definição. Está lá no artigo 187. Eu não lembro todos os artigos, tá? Você vai olhar os casos assimilados. Você vai olhar a questão da reabilitação, não. Você vai ver a questão da prescrição, que é essa que a gente viu agora, tá? Prescrição da deserção, lá no artigo 132. Você vai ver a deserção especial. Deserção especial. E você vai ver a figura de quem é isento de pena. Isenção de pena para o Cade. Eu acho que é o 191, o Cade, tá? Artigo 191. Se não foi, é o 192. Dá uma olhadinha. Veja todos esses artigos aqui sobre o crime principal dentro do Código Penal Militar, que se acerta qualquer questão. Bora para o próximo tópico. Questão de número 14. Questão de número 14. Bora lá. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui agora, né? Eu tenho que aumentar aqui, senão eu não consigo. O resultado. O resultado. De que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Opa, show. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Galera, cópia completa do artigo 29. Meu amigo, se ele pede o incorreto, não pode ser a letra A, tá? Não pode ser a letra A. Essa aqui está correta. Cuidado, que ele pede o incorreto. B. A preexistência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Primeiro, deixa eu voltar aqui porque... Pra não dar nenhum problema. Isso aqui é o 29. Parágrafo 1º, tá? Que fala da superveniência de causa relativamente independente. Ó, não é a preexistência de causa, é a superveniência de causa, tá? Superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu resultados. Fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. É aquela causa, por exemplo, vai, você leva um tiro, o cara é socorrido e morre de erro médico, entendeu? É algo novo, é algo que agora passa a existir. Então, as causas anteriores, que foi a lesão que fez com que ele chegasse no hospital e foi socorrido, provavelmente ele vai responder a título de tentativa. Só que aquilo que deu a causa efetiva e que gerou o resultado é que eu vou ter, por exemplo, uma condenação específica. Vamos pegar um exemplo. O cara leva um tiro, leva um tiro, é socorrido e morre de erro médico. Morre de erro médico. É claro que eu tenho uma causa inicial que é o disparo, certo? Mas ele não morre do disparo, ele morre do erro médico. Então, pelo erro médico, eu tenho uma causa efetiva. Por essa causa efetiva, o médico, como ele não tinha a intenção de matar, mas agiu, por exemplo, com, sei lá, negligência nos aspectos ali de segurança da vítima, enfim, da pessoa que ele estava socorrendo e tal, sei lá. Então, ele responde por homicídio culposo. Show. Só que quem efetou o disparo, ele não teve o resultado, provavelmente, vamos imaginar aqui um exemplo, por circunstância alheia à sua vontade. Alguém socorreu a vítima e ela morre de erro médico no hospital. Então, esse cara que disparou o tiro, eu atirei no Flauzino, mas o Flauzino só morreu de erro médico no hospital. Então, nesse caso, o Wagner responde por tentativa. O que está escrito bem aqui, os fatos anteriores, que foi o disparo, imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Quem tentou matar o Flauzino foi o Wagner. Então, o Wagner atirou no Flauzino. O Flauzino foi socorrido e morreu de erro médico. Beleza. Nesse caso aqui, o item incorreto é a letra B. Não é a pré-existência de causa, é a superveniência de causa relativamente independente. Esse tópico aqui é interessante. Dá uma olhada nele. Artigo 29, parágrafo 1º. C. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. No caso da letra C, galera, no caso da letra C, cadê a letra C? Exatamente. No caso da letra C, a gente está diante da imputabilidade penal, é a do artigo, provavelmente, aqui é o 48. 48? 48, tá. Artigo 48. Show. Bora para a questão de... Aliás, o item D. A pena é agravada em relação ao agente que coage ou tem a execução material do crime. Show de bola. Artigo 53. E é, o ajuste, a determinação, instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Claro. Tem exceção? Tem. Tem as exceções de crimes em que eu posso, na preparação, já aplicar a punição. Mas aqui a gente está se referindo... Professor, é o artigo 54? É, exatamente, artigo 54. Dá só uma consertada aqui no 53, porque não é o 53 puro, é o 53, parágrafo 2, tá bom? 53, aliás, perdão, 53, inciso 2. 53, inciso 2. 53, inciso 2. Show de bola. Então, os outros itens estão cortados. Deixa eu ver se está certo o gabarito. Gabarito B de bola. Então, vamos para 15, né? Décima quinta questão. Assinale a alternativa correta acerca do código penal militar. Galera, isso é IDCAM pura. Suco de IDCAM, tá? Suco de IDCAM. Bora lá. Eu quero o item correto na décima quinta questão. O meu travou tudo agora aqui, tá? Simplesmente travou tudo, mas vamos ver se desenrola aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, vamos lá. Quanto ao tempo do crime, o CPM adotou a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Ubiquidade seria para o lugar do crime, para os crimes comissivos, tá? Então, já sei que a ata é errada. Abolite o crime, nisso. Tida como hipótese de descriminalização do fato criminoso, caracteriza causa de extinção de punibilidade. Abolite o crime. É extinção de punibilidade, prof? É sim, viu? Bem de bola. Bem de bala. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando idênticas. Ou nela é computada quando diversa. Professor, certo ou errado? Isso aqui é o que a gente chama de sida. Sida. Presta atenção. Computa idêntica. Computa idêntica e atenua diversa. Deu para entender? Deu para entender? Computa idêntica, atenua diversa. Olha o que a lei está dizendo. A questão. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando idênticas. Quando idênticas, ela computa. Ou nela é computada quando diversa. Ou seja, o item está errado. Em tempo de guerra, consideram-se crimes militares somente os previstos nesse código para o tempo de guerra? Não. O artigo 10 vai dizer que também aqueles em tempo de paz, desde que cumpridos em tempo de guerra. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal, ainda que alegado, exceto quando alegado, exceto quando alegado. Professor, defeito de incorporação cai em prova? Defeito de incorporação não é de cair, mas dá uma olhada, tá? Artigo 14. O item E é o artigo 14, defeito de incorporação. O que está escrito lá, prof? O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal, salvo, 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 se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Por isso que a letra F também está errada. Vamos para a questão de número 16. De acordo com as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streyfinger. Assina-lhe a opção correta no que tange ao critério de configuração do crime militar adotado pelo Brasil. Não é de se cobrar o termo em latim, via de regra, via de regra, tá? Mas não quer dizer que não seja cobrado. Então, já caiu. É o Ratione Legis, ou seja, o crime é militar. Por que, professor? Porque, exemplo, tá? Exemplo. O crime é considerado militar. Por que? Por exemplo, ele só está propriamente militar. Pró-pria-mente militar. Por que, professor? Porque a deserção. Deserção está descrita apenas no CPM. Ou seja, ela é uma conduta que única e exclusivamente é praticada por militar. Praticada por militar. E por que que é, professor? Porque assim está escrito na legislação, tá? A gente pode se referir a isso com relação a Ratione Legis. Não é com relação a quem pratica, tá? Não é quem pratica. Até porque o artigo 9, inciso 1, vai dizer que independente do agente, ó. Independente do agente. Beleza, se essa era a dúvida, questão difícil, hein? Questão difícil. Bora pra 17, com base no Código Penal Militar. Não é considerado pena acessória. Olha como isso cai pra caramba. Não é considerado pena acessória. Suspensão dos direitos políticos é pena acessória? Sim. Perda do posto e patente? Também. Incompatibilidade com oficialato? Show! Ele pegou a mais difícil, ó. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Tá aqui. Isso aqui é uma pena principal. Sabe por que que é a mais difícil? Porque existem três suspensões. Vamos ver se eu coloquei uma tela em branco. Não coloquei. Então bota do lado assim, ó. Existe a suspensão do pátrio poder. Pátrio poder. O de tutela ou curatela. E existe a suspensão dos direitos políticos. Aí o que que ele fez? Eu tenho certeza que ele vai confundir essas duas com a lá do Código Penal Militar que trata das penas principais. Ou seja, questão que era só para decorar quais são as penas acessórias. E na habilitação para o exercício de função pública também é pena acessória. Questão de número 18. Questão de número 18. Vamos lá, galera. Tendo em vista as disposições gerais do Código Penal Militar, no que se refere ao concurso de agentes, é correto afirmar que a pena é agravada com relação ao agente que executa o crime sob coação de outro. E se ele comete o crime sob coação, a gente está diante de uma extinção de culpabilidade, tá? A coação, desde que seja material ou física, a coação... Aliás, ela é a extinção de culpabilidade. Então tá errado. B, a pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza. A, a cooperação no crime ou dirige. A atividade dos demais agentes... Oh, rapaz, essa estava fácil. B de bala. B de bala. Nem vou ler o resto, né? Já fui aqui. Questão de número 19. De acordo com as disposições do Código Penal Militar e alterações acerca dos mínimos e máximos genéricos das penas principais, assinale a alternativa correta, afirmativa correta. O mínimo da pena de reclusão é de dois anos. O mínimo da pena de reclusão não é de dois anos, é de um, tá? E o máximo de 20. O máximo é de 30. Já tá errado. O mínimo da pena de detenção é de 60 dias, não é de 30. E o máximo é de cinco anos, não é de 10. O mínimo da pena de reclusão é de um ano. O máximo de 10. O máximo da pena de reclusão é de 30. Letra C. O mínimo da pena de reclusão é de um ano. O máximo de 30 anos. O mínimo da detenção é de 30 dias. E o máximo de 10 anos. Letra C de Charlie. Tá bom, galera? 19, tranquilíssima. Tranquilíssima. Um mamão. A questão 19. Nem leu o resto, vai. 20. De acordo com as disposições do Código Penal Militar, acerca da conduta omissiva que resulta na imputação do crime. Opa, essa é boa, viu? Por que essa é boa, professor? Porque eu falo sempre, esse tópico cai em toda prova, cara. É o artigo 29. Seja na superveniência no parágrafo 1º ou a questão da omissão no parágrafo 2º. Galera, cuidado com esse tópico, tá? Cuidado com esse tópico. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para produzir o resultado. Vamos lá. A omissão é relevante por causa quando o omitente devia e podia agir para produzir o resultado. Galera, não, né? Não. O dever incumbe a quem tinha o dever, a obrigação de cuidado, tá? Aqui, ó. Quem tinha a obrigação de cuidado. De cuidado, tá bom? O 1º está errado. 2. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado. Proteção ou vigilância. Ah, o 2º está correto. Então, agora, como ele já definiu... Olha a diferença, ó. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para produzir o resultado. Cara, ele tinha a obrigação de cuidado. Então, beleza. Se ele tinha a obrigação, ele vai ter que agir e a omissão é punível. No caso da 2, não. A 2 está tranquila de acordo com o que diz a regra, tá? Agora vamos para o 3. O dever de agir incumbe a quem assumiu responsabilidade de impedir o resultado, prof. Correlação 3. Está correto? Está correto, né? Está correto. 4. O dever de agir incumbe a quem? Com o seu comportamento, ignorar a superveniência do resultado. Essa questão é embaçada, viu? Porque é quem criou o risco, né? Criou o risco. O 4 também está... Ó, o 4 está errado, o 1 está errado. Só difícil? Essa é difícil. Essa aqui era embaçada. 3. O 3, tricolor para dar sorte. 2 e 3 estão corretos, viu, galera? 2 e 3 estão corretos. Vamos ver se tem gabareto. O seu voei. 2 e 3 apenas. Letra E. Tem que ser letra E. Tem outro gabarito aí para ela não, viu? 3 e 4. Questão... Bota do lado. Questão difícil. Difícil. Questão de número 20. E pronto. Foi, né? Foi. 21 é o próximo bloco. Deixa eu me despedir de vocês. Mais uma vez. Cadê o prof? Show de bola. Daqui a pouco eu volto com mais um bloco. Professor Wagner Lobo. Polcado 100% na IDCAM. Minicurso 0,800 total. Total. Vai dar tudo certo, galera. Vai dar tudo certo. Valeu. Então, vamos lá.